A Tecnos é marcada por uma história de conquista e superação. Nasceu na Suíça há mais de 100 anos, passou pelo Japão e chegou ao Brasil em 1958 para se tornar o relógio do brasileiro. Tem como essência uma raiz tradicional com design contemporâneo, grandeza de espírito e atitude conquistadora. Uma marca de tradição que inspira confiança com mais de 300 novos produtos lançados anualmente. Marca desejada por muitos, graças ao seu rico portfólio, com ofertas variadas de estilos e faixas de preços. A Tecnos possui quatro classes subdivididas em mais de 20 linhas, com produtos desenvolvidos em materiais nobres, como aço, cerâmica, fibra de carbono, entre outros. Seus consumidores são homens que usam relógios todos os dias e valorizam modelos com recursos e funcionalidades. E mulheres que apreciam design e estilo moderno, mas compram relógios por impulso. Ambos as classes B e C, com mais de 25 anos. A Tecnos está em destaque nas vitrines, com presença de alta relevância em mais de 10 mil pontos de vendas distribuídos pelo Brasil, com modelos reconhecidos pela sua tradição e sofisticação. Conheça um pouco mais das quatro principais classes de produtos. Classique. Produtos clássicos com mecanismos nobres e riquezas e detalhes, com toque sofisticado, contemporâneo e alto valor agregado. Elegance. Verdadeiras joias raras. Sofisticação e elegância. Banhos especiais. Pedras preciosas e materiais nobres. Tecnos. Inspiração no universo clássico esportivo, com design moderno, espírito arrojado, materiais diferenciados e diferentes tipos de tecnologias. Fashion. Inspirada nos ícones da moda. Utiliza elementos novos e diferenciados, com muito estilo e modernidade. Tecnos. É a marca que conta, através da sua história, uma trajetória de conquistas inspiradoras.